CRIATURAS PEQUENAS A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras. Peppa, aqui tem uma alface. Obrigada, vovô. Ah, o que é isso? Ah, nossa, vovô, olha, tem um monstro horrível aí. Monstro! Ah, Peppa, não é um monstro, é só um caracol. Ah, para onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele. Ele mora aí? É, sim, é a casa dele. Olha, está saindo de novo. Olá, senhor caracol. Vovô, o senhor caracol tem cama na casa dele? Não, não, não tem não, Peppa. Se eu fosse um caracol, eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira. E teria também televisão. Vovô, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras. Pare com isso, seu maroto. Vovô, o George e eu queremos brincar de caracol maroto. Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês. Pronto, agora parecem dois caracóis marotos. Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô. Não, não, larguem as minhas alfaces, seus caracóis marotos. E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, Vovô Pig. Olá, Suzy. Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem. Acontece que eu não sei onde eles estão. Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Contrava! Estávamos fingindo que éramos caracóis. Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês. Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Não, Rebeca, cenoura não. Venham aqui. Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha. Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa. É uma casa de abelha. Se chama colmeia. Olha uma abelha aqui pertinho. O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor. Depois ela voa de volta para a colmeia e transforma o néctar em mel. Eu gosto de mel. Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas. Mas que abelhas ativas. É, somos abelhas ativas. Agora vamos voar para a nossa colmeia para fazer mel. Puxa vida, mas o que temos aqui? Vovô, somos abelhas ativas. Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor. E o que vocês querem na torrada? Mel. Mas que sorte, foi isso que eu preparei. Mel e torrada. Viva! Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel e é delicioso. Eu gosto de ser um caracol porque assim eu posso comer as verduras do vovô. O quê? Sua marotinha! George e o resfriado. Hoje está chovendo. Peppa, George, coloquem a capa de chuva. Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva. Eca! O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva. George, você precisa ficar de chapéu. Por quê? Porque você não pode se molhar. Por quê? Porque pode ficar resfriado. Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu. Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama. Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva. Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora. Ah, George, cadê o seu chapéu? Atchum! O George pegou um resfriado. Atchum! Ah, coitadinho do George. Ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor Urso Pardo. Doutor Urso Pardo falando. Entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, doutor Urso Pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não. O George só precisa ir para a cama. Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim. Atchum! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho. Coitadinho. Vou colocar você na cama. George, você tem que ficar na cama agora. Não. O George não quer ficar na cama. George, você tem que ficar na cama até melhorar. Por quê? Porque tem que ficar aquecido. Por quê? Ah, porque o doutor Urso Pardo mandou. Olá. Onde está meu paciente? Ah! Abra a boca e diga... Ah! O George está preocupado. Hum. Peppa, você é grande e corajosa. Pode dizer ao George como deve-se dizer... É claro! Ah! 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 O George pegou um resfriado. Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, doutor Urso Pardo. Não tem de quê. Adeus! O George passou o dia de cama. Agora está na hora da Peppa dormir. George, você está melhor? Atchum! O George não está melhor. Atchum! George, por favor, não espirra tão alto assim. Ah! Já vi que é impossível. George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir. O leite quente dá muito sono no George. Boa noite, meus porquinhos. Ah! Esse silêncio está tão gostoso. Já é de manhã. O George dormiu muito bem. O George está melhor. Vamos, pessoal! Está um lindo dia de sol. O George está usando agora o seu chapéu de chuva. Ele não quer pegar outro resfriado. Ah, George, você não precisa usar o chapéu. Por quê? Porque hoje está sol, filho. Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo. É de manhã cedo. A mamãe e o papai ainda estão dormindo. Acorda, acorda! Mamãe e papai! O quê? Está na hora de levantar. Mas ainda é muito cedo. Você não sabe que horas são, Peppa. Não sei, papai. O relógio não está funcionando. Puxa, vamos ver se podemos consertar. Ah! O velho relógio Cuco. Por que ele se chama relógio Cuco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado Cuco. Eu nunca vi o Cuco. Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo. O Cuco ficou meio chato. Ah! Podemos dar corda nele de novo? Mas claro. O papai está dando corda no relógio Cuco. Pronto. O papai acerta a hora do relógio. São quase nove horas. Papai, podemos ver o Cuco agora? Vocês logo verão o Cuco. Me diz como o Cuco é, papai. Bom, deixa eu pensar. Ele mexe a cabeça desta maneira. E abana as asas assim. E ele diz... Cucu! Cucu! Você é um Cuco bem barulhento, George. Cucu! Olha, vai acontecer alguma coisa. Cucu! Uau! George Bobinho, você não viu o Cuco. O Cuco foi mesmo impressionante. Ele fez... Cucu! E você não viu. Tudo bem, George. Você vai ver o Cuco na próxima vez. Você tem que esperar. O Cuco só aparece a cada uma hora. Esperar é muito chato. Vem, George. Vamos brincar lá fora. O George não quer ir brincar lá fora. Ele está esperando para ver o Cuco. São quase dez horas. O George está esperando pelo Cuco há quase uma hora. George! Vem brincar! O senhor dinossauro também quer que você brinque. Dinossauro! Pepe! Pepe! George não viu o Cuco de novo. Está tudo bem, George. Vai brincar no jardim. E quando o Cuco aparecer, eu venho chamar vocês. Pega, George! São quase onze horas. Pepe! George! Está na hora de ver o Cuco. Corre, George. Você não pode perder o Cuco de novo. O George nunca correu tão depressa. George! Você viu o Cuco? Cuco! 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 A Pepe e o George adoram brincar de Cuco. Cuco! 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 Já é noite. Cuco! Cuco! A Pepe e o George estão com muito sono. Cuco! Oh! A Pepe e o George estão dormindo. Será que já é de manhã? Ah, não. Está na hora de dormir. Acho que o Cuco não está muito bem. Ele só precisa dormir, como você e o George. Boa noite. Boa noite, meus porquinhos. George, eu sei como curar o Cuco. Vamos dar corda como o papai deu. A mamãe e o papai estão dormindo. Mamãe, papai, temos uma coisa para mostrar para vocês. Nós curamos o Cuco. Pepe! Pepe! A casa da Rebeca. É o fim de um outro lindo dia. A Pepe e o George estão brincando com seus amigos, a Rebeca e o Richard. Hora de ir para casa, meus coelhinhos. Ah, mas nós queremos brincar mais, mamãe. Talvez amanhã. A Pepe e o George podem ir lá para casa amanhã? Sim! Viva! Por que ele está chorando? Porque ele tem medo de descer a escada. Por quê? Não temos escada lá em casa. O quê? Vocês não têm escada? Isso mesmo. Amanhã você vai ver. Tchauzinho! Tchauzinho! É de manhã. E a Pepe e o George vão para a casa da Rebeca. A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa. Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa. Não vamos nos perder. Tá bom. Estão todos prontos? Sim, mamãe! Então, vamos! A Pepe e o George estão muito animais. Eles nunca estiveram na casa da Rebeca. Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina. Eu não estou entendendo. A casa da Rebeca deveria estar bem aqui. Acho que estamos perdidos. Aqui só tem uma horta de cenouras. Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal! Rebeca! Quer brincar no meu quarto, Pepe? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Pepe não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum. Esta colina é a nossa casa. Ela se chama Uma Toca. Eu mostro. Até mais tarde! Até mais tarde! É em trem! Aqui não tem escada, mas tem túnel. Uau! A casa da Rebeca é diferente da casa da Pepe. Aqui é o nosso quarto! Uau! Vocês têm cama, janela e brinquedos. Tudo igual a gente tem lá em casa. É claro! Eu gostei da sua casa. Eu queria muito ser uma coelha. Já sei! Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor. Primeiro, tem que mexer o nariz e chiar. Assim. Olha! Squeak! 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 Muito bem, coelha Pepe e coelho George. A Pepe gosta de ser coelha. O George gosta de ser coelho. Coelho gosta de cenoura. Delícia! O George não gosta de cenoura. Ele nem quer experimentar. Tá bom. Assim sobra mais. Rebeca, me diz mais do que coelho gosta. Coelho gosta de saltar. Vamos lá fora que eu mostro. Vamos saltar! Squeak! 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 Vocês são ótimos coelhos! Almoço, crianças! A mamãe e o papai da Rebeca prepararam o almoço. Sabia que a Rebeca ensinou a gente a ser coelho hoje? Squeak! Squeak! Então vai gostar do almoço. Nós adoramos! É cenoura. Delícia! Delícia! Epa! O George não gosta de comer cenoura. Ah, puxa George. Achei que você fosse um coelho. Coelhos adoram cenoura. Squeak! Squeak! Hum! Squeak! Squeak! Uau! O George está comendo cenoura. E este é o nosso bolo favorito. Bolo de cenoura. Viva! Hum! Bolo de cenoura. Agora o George é um coelho de verdade. Squeak! Squeak! Queda de energia. Está de noite. A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles. O papai está no corredor passando o aspirador no tapete. E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador. Oh! 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 Mamãe! Papai! De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. Uh! A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai. Mas por enquanto precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Oh! Papai! Você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah, acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. Aham! A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro! George, olha para mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai! Achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar? Exatamente. Ah, eu diria exatamente muito tempo. Mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ah, ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro! Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão, as crianças inventavam suas brincadeiras. Já sei! Preciso de uma caixa de papelão. O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim. Mas para quê? Você vai ver. A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão. Prontinho, Peppa. Obrigada. Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá. E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção. Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig. Apresentado por Peppa Pig. A Peppa fez a sua própria televisão. Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia. E faltou toda a eletricidade. Muito bem, Peppa. O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo. A eletricidade voltou. Viva! Não! Ainda não acabei. Apaga a luz, por favor. Está bem, Peppa. Ótimo. Tem uma notícia muito importante para dar. O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade. e disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz. Muito bem, Peppa. Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia. Mas ela está feliz que a luz tenha voltado. A grama alta. A Peppa e o George vão brincar no jardim. Tem algum tempo que não cortam a grama. Ela está muito alta. Vamos, George! George! Cadê você? Eu não estou te vendo. George! Eu vou te pegar. A Peppa e o George não conseguem se ver. A Peppa e o George adoram brincar na grama alta. O papai vai ler o seu jornal. Ah, que dia lindo para não fazer nada. O papai adora não fazer nada. Ah, puxa vida, papai. Olha o estado do nosso jardim. O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama. Ela precisa ser cortada. Ah, eu gosto dela assim. É o jardim estilo selvagem. Papai, mamãe, vem brincar na grama alta. É divertido. Está bem. Vamos brincar com a nossa bola. Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta. Nunca vamos achá-la. Acho que está mesmo na hora de cortar a grama. Isso mesmo, papai. Eu vou pegar o cortador. Eu tenho certeza de que ele está por aqui. Ah, aqui está ele. O papai achou o cortador de grama. Acho que está enferrujado. Bobagem. Eu vou cortar a grama rapidinho. Eu acho que ele está um pouco enferrujado. É melhor ligar para o vovô Pig e pedir o dele emprestado. Não precisa ligar para o vovô. Eu só preciso empurrar com mais força. O cortador de grama do papai não está muito bom. Ah, eu já sei. Vamos ligar para o vovô. Alô? Aqui quem fala é o vovô Pig. Ah, olá, vovô. Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Ah, é claro. Eu já estou indo para aí. Tchau. Acho que esse é um trabalho para a Betsy. O vovô está levando seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa. Vovô Pig! Vovô Pig! Olá, pessoal. Eu soube que a grama precisa ser cortada. Ela está alta demais para o meu cortador. Não se preocupe. A Betsy vai cortar ela rapidinho. Seu cortador de grama se chama Betsy? Com toda certeza. Olá, Betsy! Vovô, podemos andar um pouco na Betsy? É claro que podem. Subam todos. Claro, Capitão Vovô. Vamos cortar esta grama rapidinho. Segurem aí e vamos lá. A Betsy corta a grama muito bem. Que divertido. Pronto, acabou. Vovô, faltou um pedaço. Oh, é. Oh, o que é isso? Oh, é a nossa bola. Obrigada por achar a nossa bola, vovô. E obrigado por cortar a nossa grama. Cortar grama é fácil com a Betsy. Agora nós podemos brincar com a nossa bola. Pega, papai! A bola quica muito bem na grama curta. Pega, George! Papai Iggy! Peguei!